O presidente Lula está viajando para a China. Ele embarcou hoje cedo, acompanhado por uma comitiva de 40 pessoas. O compromisso estava marcado para o final de março, mas em função de uma pneumonia leve, ele foi obrigado a adiar. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve desembarcar na China na quarta-feira e começa a agenda de compromissos oficiais no dia seguinte. Na quinta-feira, pela manhã, Lula participa da posse de Dilma Rousseff como presidente do novo Banco do Desenvolvimento, o Banco de Fomento do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois, haverá um encontro com empresários e, à noite, Lula embarca para Pequim, onde se encontrará com Xi Jinping. O presidente do Brasil e o presidente chinês devem assinar acordos bilaterais. Depois, será realizada a troca de presentes, a foto oficial e um jantar de autoridades. A comitiva presidencial é composta por parlamentares e ministros. Entre os presentes estão Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Juscelino Filho, ministro das Comunicações, além de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e a primeira-dama, Janja. Essa viagem é importante para o Brasil porque a China é o maior parceiro comercial do nosso país desde 2009. Só no ano passado, a China importou mais de US$ 89 milhões em produtos brasileiros. A viagem de Lula para a China estava marcada para o fim do mês passado, mas teve que ser adiada em função de um quadro de pneumonia. Antes de embarcar para a China na manhã desta terça-feira, o presidente da República, Lula, passou o cargo para o vice-geral do Alckmin, que seguirá despachando no Palácio do Planalto ao longo desta semana. Na volta da viagem à China, a comitiva presidencial fará um pouso em Abu Dhabi, no próximo sábado, para uma visita oficial. De Brasília, Jaqueline Fonseca.